No duelo mineiro pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, disputado no sábado em Tombos, o Tom Benci levou a melhor de diante do Boa Esporte e venceu por 3 a 1, resultado que manteve o time de Varginha próximo à zona de rebaixamento. Confira agora os melhores momentos dessa partida. O Boa Esporte saiu na frente. Abner, aproveitando o vacilo da defesa, faz Tom Benci 0, Boa Esporte 1. Jogando em casa, Tom Benci cresceu. Logo depois, Cássio Ortega, se antecipando a defesa, Boveta balança as redes para a equipe da casa. Tom Benci 1, Boa Esporte também 1. Já no segundo tempo, após jogada ensaiada, Judivan vira, vira, virou. Tom Benci 2, Boa Esporte 1. O time da casa ainda ampliou. Depois do pênalti sofrido por Juninho, o atineiro Judivan cobra e sacramenta. Tom Benci 3, Boa Esporte 1. Esse jogo foi válido pela nona rodada da competição, que marca o fim do primeiro turno. O doutor esportivo Milton Gama acompanhou a partida e apresenta agora a análise do desempenho do Boa Esporte na Série C. Olá, amigos do Jornal da Cidade. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Bom, é um prazer voltar aqui a conversar com vocês, falarmos aí sobre a campanha que o Boa Esporte vem realizando na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Metade da competição fechou no último sábado. Foram nove partidas e a equipe conquistou nove pontos. Média de um ponto por partida. É pouco para quem quer o objetivo de figurar entre os quatro ao final desse primeiro turno. Por consequência, avançar as quartas de final da Série C. E aí, passando nas quartas de final, já estaria entre os quatro finalistas. Por consequência, de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo está perdido? Não. O time fecha na oitava posição com nove pontos. Mesma pontuação que tem o Luverdense. Primeiro time dentro da zona do rebaixamento. É o nono. E o Atlético Acriano tem sete pontos. O décimo colocado está apenas dois do Boa Esporte. Desesperador que eu disse? Não, porque o Boa Esporte está a exatos quatro pontos do quarto colocado. E nós temos agora todo um retorno. Aquilo que errou no primeiro turno, agora não pode mais. Perdeu, por exemplo, para o Clube do Remo. Próximo adversário. Sete e quinze da noite em Varginha. No próximo sábado tem que vencer. Perdeu lá. Agora devolver os resultados negativos que teve no primeiro turno. Para pontuar. E aquele objetivo que possa ser alcançado. A diretoria não tem medida do esporte. Eu não sou o defensor da diretoria. Quando está errado, a gente comenta aqui também. A gente fala. Alguns erros foram cometidos, sim, durante o campeonato. E tem que ser consertado durante o campeonato. Há quem diga que já é hora do Paulo Foiane dar lugar a um substituto treinador. Não sei se essa seria uma boa. Porque trocar com o campeonato em andamento é praticamente recomeçar tudo do zero. Chega um novo treinador, uma nova mentalidade, uma nova tática de jogo. Mas de repente chega também com um novo impulso. Com uma nova injeção de ânimo. E aí muitos times trocam de treinadores durante o campeonato e dão certo. E outros se afundam de vez. O grupo de jogadores não é ruim. Houve algumas mudanças em relação à equipe que disputou o Campeonato Mineiro. E foi bem, a não ser os dois jogos das semifinais contra o Galo. Que já era mais do que previsto. E lógico que o time poderia perder. Muitos dizem. Ah, não da maneira que foi no segundo jogo. Mas são coisas do futebol. Time mediano contra time grande. Tem tempo de se recuperar. Mas tudo que errou até agora. Em nove jogos não existe mais margem de erro. Se continuar com essa pontuação de média de um ponto por rodada. É muito pouco para quem quer sonhar. Já que lá em cima nós já temos times aí. O quarto colocado tem 13. Não está tão longe do boa. Mas é o que eu disse. Não pode deixar de pontuar. Deixar de buscar os resultados. Para não deixar as equipes da dianteira se distanciarem. Por enquanto o grupo B é muito parelho. Muito equilibrado. O que difere do grupo A. Tem equipes que já se distanciaram muito lá na frente. Outros estão bem lá atrás. Não é o caso do grupo B. Que quem está na posição que o Boa está. Quem está na zona de rebaixamento. No caso do Luverdense. Ainda tem chance sim. De conseguir a classificação. Mas muita atitude nesse grupo de jogadores. Para que o retorno possa ser completamente diferente. Milano de abraço a todos. Uma ótima noite. Até a próxima. Muito obrigado Milton. O primeiro jogo dessa rodada. Foi disputado ainda na quinta-feira. Com a vitória do Ipiranga. Sobre o Juventude por 4 a 1. Confira agora os demais resultados da nona rodada. No domingo em volta redonda. O time da casa empatou com o São José por 2 a 2. Em Lucas do Rio Verde. O Luverdense venceu o Atlético Acreano por 4 a 0. E em Belém do Pará. O Remo perdeu para o Pai Sandu por 1 a 0. E com esses resultados. Juventude e Remo lideram o Grupo B com 15 pontos. O São José o terceiro com 14. E o Pai Sandu o quarto com 13 pontos. Na sequência aparecem Ipiranga e Tombense com 12 pontos. Volta Redonda com 10. E o Boisporte com 9 pontos. E na zona de rebaixamento estão o Luverdense também com 9 pontos. E o Atlético Acreano com apenas 7. A décima rodada que marca o retorno da competição acontece no fim de semana. O Boisporte entra em campo no sábado às 7h15 da noite. Quando recebe o Remo no estádio municipal em Varginha. Obrigado.